A CIDADE NO BRASIL Festejam a noite de Natal Os pinheiros brancos de neve São como torres de uma catedral O lar onde a neve cai Sempre por sobre a lua tropical O Natal é sempre oração Coração da paz universal A CIDADE NO BRASIL O lar onde a neve cai Sempre por sobre a lua tropical O Natal é sempre oração Coração da paz universal Coração da paz universal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL